Vamos aprender este amor inteligente e uma das melhores formas de aprender é fazendo perguntas. Vamos agora às perguntas e às respostas. Eu estou prestes a me casar e tenho passado por algumas coisas que estão me deixando muito confusas em relação a isso. Meu namorado mentiu para mim, passou o dia todo numa festa, regado a piscina, amigos do trabalho e muita bebida. Onde quando eu descobri a mentira ele disse que não poderia me levar e isso e mais outras coisas quebraram muito a minha confiança em relação a ele. Já não sei mais se eu quero casar, já não sei mais se eu consigo confiar. Ele diz para mim que vai ser tudo diferente, que depois que a gente casar tudo vai mudar, que ele quer mudar, que ele está arrependido, mas eu já não consigo mais confiar, não sei mais o que eu faço. Não, ainda bem que aconteceu isso antes de você casar. Ainda bem, você deveria estar feliz, porque agora você pode cancelar tudo e não entrar nesta fria que você estava prestes a entrar. Ainda bem que isso aconteceu. Agora tolice será se você prosseguir com esse casamento e acreditar nas promessas vazias dele de que vai ser tudo diferente, que o casamento de alguma forma mágica vai mudar esse caráter dele. É, porque ele tinha que mostrar para você que ele está realmente comprometido a você antes do casamento. Não é depois, né? A gente não casa para depois descobrir que a pessoa agora sim vai ser fiel, agora sim vai parar de mentir. Não, a gente casa porque a gente confia naquela pessoa ao ponto de casar com ela. Bom, essa pessoa aqui, ela é verdadeira, ela é honesta, ela é de caráter, ela está comprometida comigo, eu vou me casar com ela. Então, ele está pedindo você uma coisa ridícula, que você casar com ele nessa situação, porque ele vai mudar depois. Claramente, ele ainda quer uma vida de solteiro e o pior não foi a festa da piscina, que a gente não sabe o que aconteceu, o que rolou lá. Mas o pior não é isso, o pior é que ele mentiu para você. E uma pessoa que mente é capaz de qualquer coisa, qualquer coisa, porque ela sempre vai encontrar na mentira uma forma de esconder o que ela está fazendo. Então, não caia nesta fria, tá bom? Você descobriu isso antes, há tempo, poupe-se e vira a página. Trate-se e da próxima vez você deve mergulhar com mais cuidado no relacionamento. E outra coisa, ela deve terminar com ele, porque você não deve continuar com ele, ah, tá, eu não vou casar, mas eu fico com você. Porque se você fizer isso, você vai estar dando para ele passe livre para continuar fazendo isso com você. Vamos agora à pergunta da Natália. Ela diz, Mas não me leva para nenhum lugar, porque sabe que canso rápido e vou querer vir embora. Falei com ele, discutimos e acabamos terminando. Isso acabou comigo, porque estou na reta final da gravidez e quero ele ao meu lado. Nossa história é tão linda para acabar por coisas fúteis. Como agir para nos acertarmos? Eu vejo que ele quer estar comigo e com a nossa filha, mas parece que tem algo no caminho. Os amigos e esta vontade de ficar saindo. Desculpa, mas eu não vejo história linda e não, tá? Porque você está solteira, grávida, né, para ter um neném a qualquer momento, com um namorado que está vivendo a vida de solteiro. Ele está vivendo a vida dele, ele faz o que ele quer. Ele tem problema em casa? Vai para a rua com os amigos. Ele não tem que dar nenhuma satisfação a você. Não é porque você está grávida de um filho dele, que ele tem que dar satisfação a você. Isso que passa na cabeça dele, entendeu? Vocês fizeram tudo errado nesse relacionamento, foram para a cama antes de ter um casamento, engravidou, né? E agora você está querendo que ele tenha um comportamento de uma fase que vocês não estão. Sorry, mas você não está nessa fase. Ele não é seu marido, você não é esposa dele. É, você está querendo embelezar, enfeitar um filhote de coruja como se ele fosse pavão. E não é, tá? Esse bicho é feio que dói. Ah, eu acho bonitinho um filhote de coruja. Você já viu um filhote de coruja? É difícil achar um filhote feio. Procura um filhote, busca na internet filhote de coruja que você vai ver. Você está querendo enfeitar um filhote de coruja como se fosse um pavão. E não é. Você acha que a gravidez uniu vocês mais. Mas olha só, ao mesmo passo que você fala que vocês estão mais unidos depois que engravidou, você reclama que ele fica saindo todo fim de semana com os amigos. Que união é essa? Você diz que ele... Ah, você tenta embelezar a situação pensando... Ah, mas ele sai para espairecer porque ele está com muitos problemas na família. Então ele sai para se distrair. Você está tentando justificar os erros dele. Deu para entender? Deu para perceber, Natália? Você está tentando justificar. Você está tentando achar... Não, mas a nossa história é tão linda para deixar acabar com essas coisas fúteis. Mas não são fúteis. A verdade... Deixa eu dar a verdade nua e crua para você aqui. Você não vai gostar, tá? Mas é a verdade. A verdade é o seguinte. Você engravidou e ele não queria que você engravidasse. Ele não esperava que ele iria ser pai tão cedo. Ele não esperava que ele iria ter de ficar preso em um casamento com uma filha, com um bebê, nos braços, tão jovem. O que ele realmente quer é curtir a vida. E você é um impedimento para isso. Você era uma curtição que agora se tornou um pouquinho de fardo. Exato. Esta é a realidade nua e crua, Natália. Infelizmente você deveria ter pensado nisso antes. Mas agora o que você pode fazer? Você tem que cuidar de você. Você tem que cuidar desta criança. E se valorizar para que ele, vendo você se valorizando, vendo você tomando um papel, assumindo um papel mais sério na sua vida, na sua condição. Em vez de ficar chorando, choramingando, mendigando a atenção dele. Ele pelo menos pense, bom, já que ela está sendo séria e ela não vai mais para a cama comigo enquanto eu não faço um papel de marido e pai de verdade. Então, de repente, ele suba o nível e passe a levar a situação a sério também. Case com você e seja o marido e o pai que você espera que ele seja. Mas isso não é forçado. Isso tem que vir dele. A melhor chance disso acontecer é você se valorizar, você assumir o seu papel de mãe e cuidar de você. Cuidar de você, tá bom? Do seu coração, da sua mente. E não ficar mendigando a atenção, cobrando dele isso agora. Ele está errado. Ele está errado. Mas o que você pode fazer agora é cobrar dele a ajuda financeira. E se ele quiser se envolver com você e ser pai e marido, então que ele faça isso dentro dos moldes. Você não deve aceitar que ele simplesmente venha segunda, terça e quinta estar com você e os outros dias viva na festa com os amigos. Você tem que ser assim com ele. Olha, se você vai ficar comigo, então tem que ser 100%. Você vai ser um pai e um marido. Ou então, eu não vou aceitar um companheiro de vez em quando, que eu não sei quando, e ficar os outros dias preocupada com o que você está fazendo, com quem e onde. É, e isso ele vai ter que provar, né, Renato? Porque é fácil ele falar, ah, tá bom, eu mudo. E depois você vai morar com ele e ele não mudou nada. E é mais uma vez que você tem que se separar. Então, evite isso, sabe? Evite ficar indo e voltando. Separando, voltando, evite isso. Porque fica desgastando o relacionamento e você também fica se desvalorizando. Vamos a mais perguntas dos nossos alunos. E é da Viviane, de 37 anos. Estou em um relacionamento há dois anos e cinco meses. Mas esse relacionamento é muito complicado. Ele mora no litoral de São Paulo e eu aqui na cidade. Já tentamos morar juntos por três vezes e não dá certo. Porque ele sempre surta e diz que não está preparado para ser casado. Já terminamos esse namoro umas vinte vezes. Eu sempre prometo que não volto mais. Só que aí ele começa a mandar mensagens com as mesmas promessas e eu sempre acredito. Já me decepcionei demais com ele. E sei que ele mente para mim. E já me traiu várias vezes. Todas as vezes que brigamos, ele reverte a história e sempre me faz sentir culpada. Eu queria me livrar dessa relação, mas não consigo. Todo mundo diz que ele não quer me assumir, não quer nada sério. E eu fico tentando. Queria muito um conselho, uma ajuda. Pois é, a Viviane está vivendo esta ilusão. Ela talvez ainda não se deu conta que ela é uma amante. Ela é uma das mulheres que este suposto namorado dela tem e se envolve. Há dois anos e meio a vida dela está parada e o que é pior, ela apesar de saber que ele mente para ela, já atraiu várias vezes, já separou umas vinte vezes e enfim, fica nessa enrolação, ela não consegue se livrar dele. E ela não consegue, provavelmente, Neto, porque ela acha que ela não vai conseguir mais ninguém. Que ele é o único que ama, que ama, né? Entre aspas, né? Que gosta dela, que dá atenção, que valoriza ela. Porque ela fica... Essas pessoas, elas ficam lembrando só daquelas palavras bonitas que a pessoa falou depois do erro. Ah, você é a mulher da minha vida. Eu não sei viver sem você. Eu errei. Você não merece. Então, a pessoa se agarra nessas palavras bonitas. Por quê? Porque dentro dela, ela pensa assim. Eu só tenho isso. Eu tenho que aceitar. É como se ela tivesse faminta e só tivesse essas migalhas para comer. Ela pensa assim. Eu estou faminta. Eu preciso de pelo menos migalhas e eu vou comer. É. O problema é que isso não é verdade. Isso é uma grande mentira que você conta para si mesma, que de alguma forma se instalou na sua cabeça como se fosse a verdade. E dentro de você, você sabe que não é. Tanto é que você está em conflito. Você está em conflito. Você é uma mulher em conflito. Dividida. Entre a razão e a emoção. Entre o certo e o errado. Você está dividida. Mas você não sabe sair deste buraco que você entrou. Mas nós vamos ajudar você, Viviane. E todas as mulheres. As outras. E talvez homens também. Normalmente é mulher. Mas pode ser que há homens. Com certeza há homens nos ouvindo, nos assistindo agora. Que estão vivendo este papel do outro. Que está aceitando a migalha. Que está aceitando um pedacinho de uma outra pessoa. Porque acha que aquele pedacinho é melhor que nada. Preste atenção. Você está perdendo a sua vida. E perdendo um grande amor. Porque enquanto você está perdendo tempo com um falso amor. Você está perdendo tempo duas vezes. Porque o falso te faz perder tempo. E te impede de conhecer um verdadeiro amor. Então, na verdade, não são dois anos e meio da vida da Viviane. Só não, Viviane. São cinco. Cinco. Todo tempo que você perde com uma pessoa errada. É multiplicado por dois. Porque ela está te roubando da pessoa certa. Você quer parar de perder tempo? Então, Viviane e todas que estão nos ouvindo. Todos que querem sair dessa situação. Não conseguem. Não tem forças. Terapia do amor. Aqui no Templo de Salomão. Ajudando você a se libertar. Deste sentimento doentio que te escraviza. Então, tome atitude. Você só vai continuar sofrendo se você quiser. Não porque não há solução. Mas porque você não quer buscar a solução. Mas porque você não quer buscar a solução.